Salve, salve, galera! Hoje vamos falar sobre machetaria. Nada mais é do que você construir um objeto a partir do encaixe de várias outras peças, podendo ser de vários tipos de materiais. Você pode fazer machetaria com madeira, metal, pedra, resina e outros tipos de materiais, desde que o suporte principal seja a madeira. Eu utilizo bastante essa técnica para fazer tábuas de corte e é aí que surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, em relação à cola que é utilizada no projeto. Muitas pessoas me perguntam se a cola que é utilizada para fazer essa junção das peças, se é própria para colocar alimento e se não vai haver contaminação. Pessoal, a cola que eu utilizo é a Super Premium da linha Wood Wood. Essa é uma cola atóxica que pode ser utilizada em qualquer utensílio de cozinha. E o melhor é que essa mesma cola você pode utilizar para fazer qualquer tipo de móvel ou outro objeto com madeira, porque ela é super resistente e, pelo fato de ser 3 em 1, você encontra todos os benefícios das outras colas no mesmo produto. Então, você não precisa ficar comprando uma cola para fazer uma coisa, outra cola para fazer outra coisa. Somente nesse pote você consegue fazer tudo. Como vocês podem ver, eu tô aplicando a cola em todas as partes que serão unidas e eu tô fazendo isso com a ajuda de um pincel de silicone. Esse pincel também vende no mesmo site da cola. Eu vou deixar o link na descrição e pra quem é meu seguidor tem cupom especial. O que é importante vocês saberem é que nas peças que serão coladas, é indispensável que você aplique a cola por toda a superfície. Não pode deixar falha, porque isso pode fragilizar a peça. Normalmente, eu costumo deixar essas peças do mesmo tamanho, pra facilitar no pós-colagem. Mas eu quis trazer essa maneira pra vocês verem que não é preciso todas as peças estarem do mesmo tamanho, desde que você faça um bom aperto com os grampos. O período de colagem que eu gosto de fazer é de um dia pro outro, aproximadamente 12 horas ou 24 horas. Mas a partir de 6 horas, você já consegue tirar os grampos e continuar fazendo os trabalhos na peça. As madeiras que eu tô utilizando nesse projeto são jatobá, cumaru, roxinho e marfim. Depois das madeiras estarem todas coladas, eu fiz o primeiro corte pra deixar as bordas do mesmo tamanho. Depois, eu desengrossei na tupia. Mas você pode também usar o desengrosso, a plana ou qualquer outro método que você ache mais fácil. A usinagem eu fiz na CNC Router. Mas você consegue fazer tranquilamente com uma serra tico-tico. E a finalização tá sendo feita com óleo mineral, também da mesma linha da cola. E esse óleo serve pra fazer a hidratação da madeira e pra tonalizar também. Olha que cor maravilhosa que ficou essa peça. E isso daqui, pessoal, é uma tábua de servir carne ou também pode ser uma tábua de servir frios. Isso quem vai decidir é você quando for utilizar. E a madeira da base dessa tábua foi feita com muiracatiara. E olha só que espetáculo de peça. Eu tô super feliz com o resultado. E me conta nos comentários se vocês gostaram também. Galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal.